E o que eu busco com esses exames de imagem? O que eu quero de fato com esses exames? Eu quero possivelmente perceber o alinhamento das vértebras desse paciente. Quando eu chego na última vértebra lombar, que é a L5, ela tem a proximidade com a S1, que é a primeira sacral, mas nessa parte é normal a gente perceber que dá uma quebrada aqui no ângulo. Isso aqui é extremamente normal. Aqui, lembrar, é normal eu enxergar essa quebra no alinhamento, nessa curvatura. Esse exame aqui, ele representa uma tomografia computadorizada. Como que eu sei, Leandro, quando é tomografia e quando é ressonância magnética? A tomografia, ela tem uma característica que ela deixa o osso brilhando. Isso aqui, representa partes de processo espinhoso da vértebra. O contorno de cada corpo vertebral está brilhando. Isso é característica de tomografia. Não quer dizer que a ressonância não vai te mostrar o osso, mas ela não te mostra o brilho ao redor. A ressonância não mostra o brilho ao redor do corpo vertebral. Ela não tem essa afinidade para deixar o cálcio brilhando. Então, é uma característica da tomografia deixar o osso brilhando e a ressonância não. Em compensação, a ressonância magnética, ela é muito boa para eu enxergar o conteúdo discal. Já que o conteúdo discal tem líquido, o líquido fica brilhando na ressonância magnética. Ora eu enxergo ele brilhando, ora não. E se eu não enxergasse ele brilhando? É o caso de desidratação discal. A ressonância iria comprovar isso para você. Então, se por todos os espaços eu enxergo o disco brilhando, uma hora ou outra que eu enxergar um disco escuro é onde estaria o problema. Nem sempre a ressonância magnética vai te mostrar assim também o conteúdo brilhando, bonito, branquinho. A ressonância magnética, quando o brilho aparece assim evidente para vocês, nós costumamos falar que aqui foi feita em uma ponderação chamada de T2. Isso aqui é uma característica muito interessante que pode acontecer com frequência de vocês observarem um exame de raio-x nessa projeção que a gente chama de oblíqua. O que é um exame de raio-x em oblíqua? Quando eu deixo oblíqua, o paciente fica rodado. Quando o paciente fica rodado, ele tem a característica vertebral parecida com um cachorro. Não sei se todo mundo vai conseguir ver isso inicialmente, mas aqui nós temos a característica que nós falamos que é um cachorro escocês, tá? Na internet vocês vão encontrar N classificações. Cachorro holandês, cachorro francês, mas de fato ele foi classificado como cão escocês. Se você levar em consideração e encontrar esse cachorro, o que eu quero de fato com esse exame que eu coloquei o paciente assim em diagonal, em oblíqua. Quando eu faço esse exame, a intenção é mostrar para quem vai agora tratar esse paciente que aparece uma coleira nesse cachorro. Eu não sei se no momento vai aparecer, se vai ficar tão evidente para vocês. Por que eu sei que aqui tem a coleira? Porque deveria ter toda uma parte cinza mostrando o osso. Como não está tudo cinza, ficou escuro, isso mostra para mim que teve uma fratura. Nessa parte aqui embaixo, por exemplo, não tem fratura. fratura. Não tem fratura. Nessa parte de cima tem. E aí, o que é normal é eu não enxergar a fratura, tá vendo? Isso é normal, não enxergar a fratura. Se eu enxerguei, se eu enxerguei a linha preta ali, tem fratura. É isso que eu tenho que ficar de olho. Lembrando, esse exame aqui foi uma radiografia. Olha só, o raio-x não é de ser descartado para lesões em coluna. O raio-x mostra muita coisa para nós. Foi entre o processo articular superior e foi também entre o processo articular inferior. Essa região da fratura, de fato, entre os processos articulares, ela acontece numa região anatômica da vértebra, que nós chamamos de ístimo da vértebra. Esse exame em oblíqua, o paciente fica em diagonal, mostra essa possível fratura, essa possível lesão, tá? Aqui tem uma seta que mostra isso para vocês. Lembrando que a figura do nosso lado esquerdo está com características normais e essa aqui do nosso lado direito está mostrando para vocês onde, de fato, tem a fratura. Aqui, tomografia. Olha só, o osso está brilhando. O osso está brilhando, tomografia. E entre o processo articular superior e o processo articular inferior, eu achei essa fratura. Achei o problema do paciente. Só que a figura da direita, naquele canal medular, tem um líquido brilhando. Então, é uma ressonância magnética. Só que o local, de fato, que eu percebi que houve uma quebra do alinhamento, dá uma olhada, eu procurei o alinhamento. Do nada, houve uma quebra desse alinhamento, a outra vértebra está aqui embaixo. E se eu for investigar isso mais a fundo, eu vou acabar percebendo que não tem fratura. Na verdade, teve um escorregamento. Nesse caso, houve um escorregamento. Então, o que a gente costuma dizer? Vértebra é espôndilo ou espôndilo é vértebra. Se eu perceber uma quebra nessa vértebra, eu coloco o sufixo lise. Lise significa quebra, que é esse caso. Houve uma quebra. Se eu percebo um escorregamento, escorregamento eu chamo de listese. Escorregamento é esse caso aqui. Então, quer dizer que na situação que eu percebi que teve uma lesão, que realmente houve uma fratura, para esse caso, eu enxerguei uma espondilólise. E se eu só enxerguei o escorregamento? Se eu só enxerguei o escorregamento, eu tenho, então, uma espondilolistese. Então, a partir desse escorregamento, eu volto aqui, coloco quatro risquinhos em cima do corpo vertebral superior, e cada risquinho que passar representa 25%. Quer dizer, se eu tracejar quatro risquinhos, e os quatro se adiantaram, esse paciente teve um desvio, quer dizer, um escorregamento de 100% do corpo vertebral. Nesse caso, um risquinho só foi desviado. Um risco só foi desviado. Ele tem uma espondilolistese de 25%. E se tem o escorregamento completo, como é o caso aqui? Se o paciente tem o escorregamento completo, ele tem o grau 5. E esse grau 5, ele é, na verdade, denominado como pitose vertebral. Então, quer dizer que, nesse caso, o paciente tem uma espondiloptose. Que é esse caso aí. Ok? Ok? E aí E aí E aí E aí